E livrarás Keila Porém o homem de Davi lhes disseram Temos medo aqui em Judá Quanto mais indo a Keila Contra as tropas dos filisteus Então Davi Tornou a consultar o Senhor E o Senhor lhe respondeu e disse Desponte, desce a Keila Porque te dou os filisteus nas tuas mãos Partiu Davi com os seus homens a Keila E pelejou contra os filisteus E levou todo o gado E fez grande morticínio entre eles Assim Davi salvou os moradores de Keila Amém meu irmão? Só para te situar Keila não é uma pessoa Keila é uma cidade E quando fala lá atrás que os filisteus Estavam saqueando as eiras Eiras era o lugar onde ficavam os trigos Então os filisteus estavam lá e roubando os trigos Para te situar mais ainda Esse lugar era um tempo Essa história era um tempo Onde Davi estava fugindo de Saul Davi estava fugindo de Saul Saul descobriu que ele tinha sido ungido rei E procurava matá-lo de qualquer jeito E depois que ele saiu de uma caverna Chamada Caverna de Adulão Ele montou um exército Um exército assim doido E eu quero que você leia comigo Do que era formado esse exército Esses homens que estava ali Davi liderando No capítulo 22 de 1 Samuel O versículo de número 2 Relata, fala de qual tipo de pessoas Quem eram as pessoas Que formavam esse exército E eu quero te apresentar o exército de Davi Aquele exército Que estava ali se preparando Para lutar contra a tropa O exército dos filisteus Encontraram aí 22.2 e 1 Samuel Olha o que está escrito Ajuntaram-se a ele todos os homens Que se achavam em aperto Davi já pegou um povo aí Que estava apertado E todo homem que estava em Endividado Esse exército eu acho que era maior Essa parte eu acho que era maior Endividado E todos aqueles que estavam Amargurados de espírito Olha o exército De Davi Não eram pessoas Aos olhos do homem qualificado E com isso Você continuar lendo E ele Se fez chefe deles E eram com ele Uns quatrocentos homens Então eram quatrocentos homens Que aos olhos da sociedade Era o ninguém Mas quando existe um líder E quem nos lidera é Jesus Nós os tornamos invencíveis Então você veio aqui Para ouvir uma palavra Para se tornar invencível Apresente o teu plano Apresente o teu projeto Porque Deus é contigo Eu não sei o que você almeja Mas Deus não é Deus De coisas que o homem Pode fazer O nosso Deus É um Deus De coisas impossíveis Então aquilo que você Não pode fazer Deus nesta noite Vai te capacitar Para que você conquiste Porque Deus É Deus de conquista Quando voltamos Para o versículo número 1 Do capítulo 23 A gente percebe então Que Davi era um homem Fugitivo Um homem que vivia Escondendo pelas cavernas Um homem que já tinha sido Ungido rei Mas não tinha tomado posse Mas dentro dele Tinha uma atitude de rei E o que às vezes A gente precisa tomar como lição É que mesmo eu não sendo Alguma coisa Eu já devo me comportar Como tal Ah eu quero me tornar um médico Como que se comporta um médico Ah eu quero me tornar um advogado Como se comporta um advogado Eu quero me tornar um grande empresário Como se comporta um grande empresário Então eu tenho antes de ser Já me ter o comportamento Daquilo que eu quero ser Se eu quero ser adulto Eu tenho que me comportar Como? Adulto E a gente percebe Que às vezes acontece isso Com as crianças As crianças Você vê ela Querendo se comportar Como adulto Você fala assim Olha já É uma mocinha Olha já É um mocinho Mas você percebe Que olhando ali Você está fora da caixinha E o que Deus Que espera de nós Que para a gente Conquistar aquilo Conquistar alguma coisa Eu já tenho que me comportar Como se eu já estivesse Embora às vezes Você está andando em Bauru Tem algumas pessoas Que sonham Em morar no sítio Quando aposentar E já anda No meio da rua Não dá certo para virar Como se já estivesse Morando no sítio Isso é perigoso Tem que tomar cuidado Com essas coisas Então é Mas aqui a gente percebe Que Davi era uma pessoa Que já tinha sido ungido rei Mas Era um fugitivo E mesmo ele tendo Esse monte de problema Essa monte de situação No versículo 1 Diz que Foi dito a Davi Alguém informou Davi Davi ficou sabendo E ele mesmo naquela situação Se prontificou A ajudar uma cidade Um povo Que estava perecendo Sofrendo na mão de pessoas Ruins O que eu aprendo com isso? Que se eu verificar Eu como Um cristão Um pequeno Cristo Verificar que alguém Não está bem Eu tenho que Prontificar e ajudar Evidentemente Que a pessoa Para receber ajuda Ela tem que aceitar A ajuda Você não vai conseguir Ajudar alguém Se aquele alguém Não querer a sua ajuda Não aceitar a sua ajuda Mas Keila Esse povoado Essa cidadezinha Ela estava passando Um sufoco Eles iam morrer de fome Porque os filisteus Um homem Os homens muito poderosos Em poder bélico Em poder de guerra Estava lá E Davi Cheio de problema Com o homem Com o exército Desse jeito O que eles fizeram? Vamos defender Keila Vamos batalhar E aí Avisaram ele Foi dito a Davi Eis que os filisteus Pelejam Lutra contra Keila Keila E saquearam A sua zeira Estava tirando Tudo a comida Davi então Já movido Por uma compaixão Se envolve Naquilo Está dentro dele O rei Que ele não tinha Tomado posse Ainda de proteger O povo Já estava Dentro dele E isso agora Aflora Ele vai falar Com Deus Sobre a situação No versículo 2 Ele Consultou Davi O Senhor Ele Sabia de um problema Que estava acontecendo Sabia que Keila estava sendo Passando por aquela situação Ele não saiu Desenfreadamente Não eu vou lá O que ele fez? Consultou o Senhor Mesmo se eu tiver Condições Como Davi Era um homem de guerra Ele tinha condições De vencer Mas mesmo Sabendo de sua capacidade Ele não ousou Fazer por si só Ele foi consultar A Deus Isso aqui Nós aprendemos Alguma coisa Que por mais Que eu me encontre Capacitado Treinado Estudado Eu preciso Consultar Falar com Deus Porque Deus O negócio Nós nos tornamos Invencível E Davi então Foi Falar com o Senhor Dizendo Irei eu Ferir os filisteus Veja bem Ferir os filisteus Ele já falou assim Irei eu Olha só a palavra Vou trocar por Miúdos aqui Senhor Deus Irei eu Matar os filisteus Ele não estava falando Que ia lutar Que ia brigar Para ver se ia conseguir vencer Não Ele estava falando assim Eu irei Ferir Matar os filisteus Porque a palavra Dele Já foi de conquista Já foi de vitória Ele poderia muito bem Dizer para Deus Deus Devo ir Tentar Vencer Não Ele Senhor Devo ir lá Vencer A sua oração Para Deus Você não tem que Chegar para Deus E de repente Falar assim Senhor eu posso fazer isso Será que vai dar certo Senhor estou pensando Em fazer isso Porque eu vou vencer Devo ir Se você não for vencer Deus vai falar para você Vai colocar alguma coisa E vai falar que não vai dar certo E muitas vezes Nós tentamos fazer alguma coisa E Deus fala assim Olha eu não quero que você faça isso Isso não vai ser bem Para você lá na frente E aí nós começamos a fazer E as coisas dão errada A gente fica frustrado com Deus Ele falou assim Mas você não me consultou E aí tem outras coisas Que você vai ter experiência Do que eu estou falando Você nem começou a fazer direito Já deu tudo certo Por quê? Porque Deus tinha Estava no negócio Deus era com você Então aqui Davi Mesmo sabendo do seu potencial Do exército doido Que ele tinha Ele consultou Deus E falou assim Se eu for lá Posso ir ferir ele? Se eu devo ir? Ele já tinha tomado posse da benção Ele já tinha tomado posse da vitória E o versículo número 3 Ele pega essa informação agora Que ele recebeu de Deus O versículo 3 Eu acho que tem a resposta de Deus Porém Não Versículo 2 Ainda não terminei Dizendo Irei ferir Esses filisteus Respondeu o Senhor Davi Vai E ferirá Os filisteus E livrará Queila Deus então Endossou Deus então Confirmou a palavra Que estava ali Que ele tinha liberado Como palavra de vitória Deus falou Eu endosso essa palavra Vai lá Que você vai conseguir Então Aqui nós percebemos Que Davi Ele recebeu O veredito Ele recebeu A confirmação De Deus Para ir lá Lutar Davi então Até aqui Estava conversando Com quem Com Deus Agora Davi Vai pegar isso E vai levar Para o povo O povo Que não falou Com Deus Quem falou Com Deus Foi Davi Então Davi Agora pega Essa informação Que ele recebeu De Deus Quem tinha Vindo do trono E comunica O povo No versículo 3 Olha que está lá Porém os homens E Davi Eles disseram Depois que ouviram A proposta de Davi O povo Disseram a ele Temos medo Aqui em Judá Quanto mais Indo a Keila Contra os tropas E os filisteus O povo Não olhou Como não tinha Recebido a palavra De Deus Estava com medo Porque Davi Estava sendo procurado Por Saúl Para ser morto Ele falou Nós estamos com medo Aqui nesse lugar E você ainda Quer se meter Já não é problema Demais que você tem Davi Você já não está Atolado até o pescoço De problema E você quer arrumar Mais uma confusão Com Keila Que é os filisteus Ainda que está lá Irmãos Às vezes Deus fala com a gente Aqui na igreja Eu acredito Que muitas vezes Deus te deu um direcionamento E muitas vezes Você saiu da igreja A milhão Empolgado Para fazer aquilo Que você recebeu De Deus Mas quando você Sai lá Do lado de fora Você encontra Um povo desse E fala Rapaz Você vai fazer isso Já tem isso Joga um balde De água fria em você Será que isso Só aconteceu comigo Deus está te dando Direcionamento Você já conversou Com Deus Ele confirmou Aqui O que você tem que fazer O que eu tenho que fazer É ir e confiar Que olha Vai caminhando Você vai chegar Na terra prometida Vai andando Que você vai encontrar E as vezes Nós ficamos Pedindo confirmação Com pessoas Ou com Com quem não fala Com Deus Com quem não tem Deus Irmãos Davi Ele recebeu De Deus Quentinho E foi Falar para o povo E o povo jogou Um balde d'água dele E falou Davi Não Não Você está errado E eu acredito Que aqui Como Muitos de nós Pensamos em desistir Quando Pegamos o conselho De Deus A palavra de Deus A orientação de Deus Deixamos do lado E ficamos com aquele Que não falou com Deus Muitas opiniões Aqui nessa noite Já foram mudadas Não porque Deus Não falou Mas porque Deu ouvido A pessoas Que não Estavam sendo usadas Por Deus E O servo de Deus Olhando para Davi Agora Servo de Deus É aquele que contribui Para a obra de Deus Deus Queria que aquela cidade Fosse salva Então Davi Como servo Estava contribuindo Com a obra de Deus Mas na verdade Aquele povo Eles não queriam Contribuir com a obra de Deus Sabe o que eles queriam? Consumir Aquilo que Deus Proporcionava Eles eram Um consumidor Da obra Eles não eram Servo Eles consumiam E eu ouvi Uma pregação Esses dias Que Alguém Um pastor Eu não lembro O nome do pastor Agora Perguntou para uma pessoa Assim Rapaz Você está na igreja Quanto tempo? Estou há 10 anos E qual é o seu ministério? Não tem ministério Não pastor Não tem ministério Não Ele falou assim Mas a igreja É formada De um corpo Se você Não tem função Nesse corpo Você deve Se parecer mais Com uma verruga Para que serve Uma verruga Irmãos? Depende de onde ela nasce Eu tenho uma aqui Debaixo do braço Graças a Deus Que eu escondo Com meu bracinho Mas e Pode ser num lugar Que você não goste Não que eu tenha Alguma coisa contra a verruga Porque não eu que coloquei Ninguém Nem reclamo De quem colocou Essa aqui Mas Nós temos uma função No corpo de Cristo E se nós não somos Não temos uma função No corpo E eu comecei a imaginar Pensando O pastor não falou Mas eu comecei a pensar Se tem algum membro Do meu corpo Que não funciona Eu posso não achar normal Tem alguma coisa errada Alguma coisa aconteceu E se eu estou no corpo De Cristo Eu tenho que servir O corpo E se eu não Servo o corpo Eu não sou do corpo Pode ser tirado Desse corpo E não vai fazer Falta no corpo E eu comecei A pensar nisso E Se a igreja É um corpo E a palavra de Deus Também nos diz Em 2ª Tessalonicense Capítulo 3 Versículo 10 Diz que Aquele que Não trabalha Também não deve comer Um servo Que não serve Não serve para servir Pode mandar embora Pode ser dispensado E eu comecei a pensar E eu falei assim Deus Se eu não sirvo Para a obra de Deus Nem para ser Para abençoar a obra Ou para Talvez eu não tenha talento Sabe Eu não tenho O chamado Para ir para a África Como o pastor Celso Mas Eu posso ajudar Ele ficar na África Fazer aquilo que eu não posso Então eu passei Dessa maneira A ser um missionário Não indo lá Mas mantendo Algum lá Então tem muita coisa Que eu posso fazer Sem estar lá Mas estar inserido No corpo Porque o corpo Ele não funciona Só de pessoa que vai Mas de pessoas Que o mantém Uma igreja Ela funciona Não só de pessoas Que agem em departamentos Mas aquela que ajuda Também Manter o departamento E a palavra Me disse Que aquele que não trabalha Também não coma E quer dizer Que se eu não faço Alguma coisa Em prol A obra de Deus Que é o meu chamado Tem alguma coisa errada E eu preciso rever isso E E quando eu olhei Para Davi E os Os homens ali Querendo Em vez de ir lá Proteger o povo Defender o povo Eles pararam E ficaram Não, nós não vamos lá não Isso ele estava dizendo Assim, não Vamos proteger a gente Vamos consumir Vamos usufruir Dessa proteção E o povo de lá Que morra Mas dentro de Davi Já tinha um rei Dentro de Davi Já tinha mais Do que uma pessoa exterior Tinha alguém Dentro dele Que era Deus Que o movia Que o direcionava E quando nós chegamos No versículo 4 Davi Quando eu leio No versículo 4 Eu entendi que Davi Ficou balançado Será que isso é de Deus mesmo? Será que a voz Que eu ouvi Foi de Deus? Será que aquela palavra De Deus De repente Colocou dúvida No coração Coisas que não devem existir Na nossa vida Na nossa mente No nosso coração Quando chega no versículo Número 4 Então Davi Tomou Tornou a consultar O Senhor Davi foi perguntar Para Deus Deus, deixa eu perguntar O Senhor tem certeza? O Senhor não se enganou Não? Está certo isso Ou o Senhor errou? Então de certa maneira Ele foi questionar Aquilo que Deus Tinha dito Se Deus Deu uma palavra No seu coração E você sabe Que veio de Deus Meu irmão Não ouça mais ninguém Porque quem falou Que você foi Deus Chegue em frente Ah o caminho está longo Mas você vai chegar Você vai conquistar O problema muito Nosso É que a gente ouve Conselhos de pouco Aliás Ouve conselhos de muito E consulta Deus pouco A voz do povo Só confirmou A vontade de Deus Quando gritaram Jesus Crucifica-o Era a vontade de Deus Cruficar Para nós nos libertar Então aquela boca Era a boca de Deus Mas isso não quer dizer Que tudo que o mundo faz Está certo Não é porque a maioria faz Que está correto Quer ver por quê? A palavra de Deus Nos ensina que Muitos serão chamados Mas poucos serão escolhidos Se eu for Pela conversa de muitos Eu não vou ser escolhido E eu quero dizer Que em nome de Jesus Você é uma pessoa separada Por isso que você está aqui Você é uma pessoa Que tem dado ouvido a Deus E você tem vindo aqui Para receber o direcionamento De Deus Deus Quando Ele usa Uma outra pessoa Ele confirma O que está no seu coração Ele não coloca A palavra nova Ele sabe Das suas orações Ele sabe Da sua comunhão Com Ele E de repente Você fala Deus Eu estou precisando disso Algum tempo atrás Eu Pedi um direcionamento Para Deus E Deus falou Tão claramente Na primeira vez Eu falei Deus está bom Mas aí O espírito de Gideão Veio sobre mim Você molhou o novelo Agora eu quero o lã seco Agora o novelo seco Quero que molhe em volta Trouxe um outro aqui E falou Eu estou esperando o Senhor Sabe Não é nada Que me falam de fora Que vai mudar Aquilo que Deus falou Porque aquilo que Deus falou Tem valor Aquilo que Deus fez Por mim na cruz Tem valor E não aquele Que não conhece a cruz A dor da cruz O sofrimento da cruz Quando eu chego No versículo seguinte No versículo 4 Eu quero concluir Então Davi tomou nova consulta Ao Senhor E o Senhor lhe respondeu E disse Desponte Abandona tudo Para de ouvir conversa Para de dar ouvido Aí para esse povo Desponte E desce a Keila Porque te dou os filisteus Nas tuas mãos Se Deus estava dando os filisteus Na mão de Davi O que você acha que Davi Ia fazer com os filisteus? Carinho Ia dar papinha na boca Não Ia eliminar O adversário Com o adversário Não se brinca Com o diabo Não se brinca Ele veio com propósito O diabo é pai De uma coisa só Que a Bíblia dá De paternidade para ele Ele é o pai da mentira Lá no livro de João Capítulo 8 Mas ele usa Para a mentira dele Ter efeito Ele usa A mentira Para cumprir O seu propósito Que é matar Roubar E destruir Esse é o propósito dele Quando chega no versículo 5 Davi então Não vai falar mais nada Para o povo Davi podia chegar Para o povo E falar assim Pessoal Reúne aqui Reunião agora Outro dia Eu cheguei lá em casa Falei assim Samuel e Thaís Reunião na cozinha agora Estou de brincadeira Quem sou eu Para fazer isso com ela Eu durmo de olho fechado Aí Reunião na cozinha Eu fiquei imaginando Davi falando Pessoal Reunião agora Sobre o último assunto Não Ele ouviu Deus de novo Não quis nem saber A opinião das pessoas Ficou com a opinião Ficou com o conselho Ficou com o envolvimento De Deus Versículo 5 Partiu Davi Com os seus homens A Keila E pelejou Contra os filisteus E levou Todo o gado E fez Grande morticínio Entre eles Assim Davi Salvou Os moradores De Keila Irmão Quero abrir um outro Parênteses Neste último versículo Deus não falou Que ia dar a vitória Para Davi Se Deus ia dar a vitória Para Davi Para que Davi Tinha que lutar então Deus não podia exterminar Todo o povo Deus não tinha poder Para isso Tinha Só que Deus Quer que a gente lute Deus Ofereceu a terra Que manda leite e mel Mas falou para o pessoal Assim Marcha Anda filho Caminha Você quer a bênção Vai atrás Deus Ele demonstra Em toda a sua parábola Em todo o seu ensino Que Ele vai te abençoar Mas eu preciso fazer Ah eu queria tanto Trabalhar nesse lugar Faz um currículo E vai lá Ah eu queria ser um empresário Desse jeito Vai lá e faz Irmão Quem fica sonhando Pensando Não faz Não acontece Precisa fazer E tem pessoas Que as vezes Sonham grande Começam pequeno E fica maior Do que sonhou Por que? Porque não fez o sonho Só um sonho Mas fez o sonho Um projeto E as coisas aconteceram Precisa fazer Uma escada Sabe por que Que ela tem o primeiro degrau? Porque é o primeiro Que tem que ser pisado É o primeiro degrau Que você tem que pôr o pé Não tente pular lá para cima Porque vai desestabilizar Você pode cair Pode cair com a escada Ou pode roubar a escada Pode acontecer um monte de coisa Então sonhe grande Sonhe estar lá em cima Mas Comece pelo primeiro degrau E vai firme Deus Ele quer nos dar Tudo o que sonhamos Tudo o que queremos Tudo o que você tem Apresentado a Ele A Deus Mas eu preciso Caminhar Eu não posso Ficar parado Esperando Achando que Deus Vai fazer por fazer Eu preciso agir Eu preciso Fazer diferente Deus quer te ajudar Isaías 59 Diz que ele não está Com o ouvido tampado E nem com a mão encolhida Se ele não está Com o ouvido tampado Como que está o ouvido dele? Aberto Se ele diz que Não está com o braço encolhido Como que está o braço de Deus? Estendido Para que? Para nos ajudar Mas ele Põe o ouvido E estende o braço Quem tem que fazer A outra parte agora? É alguém que tem que falar E é alguém que tem que segurar Na mão de Deus Irmãos Eu quero declarar Sobre a tua vida Que o seu sonho Não é sonho Mas é um projeto Que Deus vai se tornar realidade Davi Ele já era rei E se comportou como rei Defendendo o povo Eu não sei o que você Quer ser da vida Mas já se comporte como um Comece agora Talvez hoje Seja o primeiro dia Que você De repente Sonhando que é um advogado Já começa a se comportar Como advogado Ah, você quer ser um Juiz Já passe a ter o comportamento De um juiz Eu disse juiz Um bom juiz Porque também existe Os maus Em todas As categorias Se você pensa em ser um bom Comece já A se comportando Como tal Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho E aí Um bom juiz Um bom juiz Um bom juiz Obrigado.